DJ Gold, Edson, Guadagná Hoje tá um belo dia E eu tô cada vez mais apaixonado Nós estamos juntos há quatro anos E hoje é nosso aniversário Parece que foi ontem que eu lhe conheci Essa miúda é tão especial pra mim Ela entrou no quarto, deu-me um beijo antes de sair Pensou que eu tava dormindo Nunca pensei que tá com alguém há tanto tempo Ela sempre teve comigo nos bons e maiores momentos Ela saiu do duxo e tirou o roupão Não deu pra resistir a tanta tentação Nós vamos se pegar, vamos se amar Me atirando da cama e começa a guiçar Toca meu corpo, não para gatinha Me fala no ouvido que hoje tu és só minha Vamos se pegar, vamos se amar Me atirando da cama e começa a guiçar Toca meu corpo, não para gatinha Me fala no ouvido que hoje tu és só minha É mais como é, é mais como é É mais como é, 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 é É mais como é, 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 é Um óviel dela tu coisa de satélites Deve ser teu amor Era Sandra minha sogra e acho que era importante Ela perguntou baby se eu for baixo fica bem Claro que não mas vou tentar ficar bem Ela foi, levantei, arrumei a casa Deite a mesa fui comprar bebida Fui no quintal do vizinho e roubei uma rosa O gás veio atrás, eu despistei o cota Com a ajuda do Youtube, preparei o almoço Tomei um dos hipos, meu charmoso Mal ela entrou, dei-lhe um beijo gostoso Depois eu disse mora Vamos se pegar, vamos se amar Me atirem da cama e comece a quiçar Toca meu corpo, não para gatinha Me fala no ouvido que hoje tu és sonhinha Vamos se pegar, vamos se amar Me atirem da cama e comece a quiçar Toca meu corpo, não para gatinha Me fala no ouvido que hoje tu és sonhinha É mais como é 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 Oh baby Vamos se pegar, vamos se amar Me atirem da cama e comece a quiçar Toca meu corpo, não para gatinha Me fala no ouvido que hoje tu és sonhinha Vamos se pegar, vamos se pegar, vamos se pegar Vamos se pegar, vamos se amar Me atirem da cama e comece a quiçar Toca meu corpo, não para gatinha Me fala no ouvido que hoje tu és sonhinha É mais como é 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 É